Fala galera, tio Daz na área E hoje com esse pequeno probleminha aqui, olha só Descolou aqui a borracha, né? E aí não consegui encontrar face O que a gente pode fazer aqui como paliativo pra poder colar essa borracha de volta no lugar? Resultadinho Sabe o que foi que fez isso aqui? Na verdade eu já tinha tentado um monte de tipo de cola Não encontrei aqui fácil Os taquesinho, né? De presilha Tinha que pedir pela internet, frete e tal, mede, assim o que Eu tava com muita dificuldade de fechar a porta E aí o que é que eu fiz, ó Cola quente Depois de tentar vários tipos de cola E não dá certo Eu putei cola quente aqui só nos lugares específicos Fiz uma pressãozinha, né? Pra esperar a cola secar E deu super certo Show? Oi? Show de bola Já deixa seu like, se inscreve no canal Curte, compartilha Ativa o sininho e valeu! Uhul!